Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma tag, visto que vocês gostaram bastante da outra tag que eu trouxe. Essa tag eu vi lá no canal da Ju Cirqueira, inclusive eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. O nome dessa tag é não li, mas... pontinhos, porque são livros que eu não li, mas eu quero ler, eu não li, mas eu vou ler em breve. São umas perguntinhas assim. E como essa é uma tag muito curtinha, eu vou falar de dois livros para cada tópico dessa tag e vamos lá. Então a primeira é não li, mas estou quase lendo. Então o livro que eu estou quase lendo, que provavelmente vai ser a minha próxima leitura, é o Diário de Miriam, da Darkside. Eu já tinha mostrado esse livro aqui no unboxing que eu fiz recentemente. Então esse livro vai ser realmente em formato de diário. Eu não sei se ele é de não-ficção ou se ele é de ficção. Eu vou descobrir quando eu for ler. Mas ele vai falar sobre a história de uma menina que mora na Síria e aí ela vive naquele conflito da guerra civil que tem lá, que já tem muitos anos. Ela vai relatar num diário a vida dela e provavelmente ela vai falar sobre a guerra, mas também não vai ser só sobre a guerra, vai ser também sobre a vida dela. Então vai ter todo um cenário de guerra na visão de uma criança. E que ele foi muito comparado ao Diário de Anne Frank, né? Por aí ele também ter tido um diário. Então isso me faz acreditar que seja uma história real mesmo, mas eu espero que tenha um final feliz aqui. Mas enfim, eu fiquei muito curiosa para ler esse livro. Eu gosto muito de livros com crianças e que tem essa temática de guerra. Eu fiquei muito interessada e esse daqui provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou ler. Outro livro que eu também quero ler agora em maio é A Dança da Floresta, da editora Wishy, da Juliette Mellier. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. O livro eu peguei emprestado com uma amiga, mas eu já tinha vontade de ler ele há algum tempo. Eu já tinha visto algumas resenhas falando dele, mas eu não me lembro direito do que é a sinopse, porque já faz muito tempo que eu vi, mas eu acredito que ele vai ser numa temática meio de bruxa. Ou se não for de bruxa, voltada para bruxa, vai ser quase, sabe? Vai ser tipo, às vezes uma menina com dons sobrenaturais e aí com esse ambiente de floresta. E eu achei muito legal, me parece também muito uma coisa meio conto de fadas, assim. Então eu espero gostar muito, ele é um livro um pouquinho grande. Eu espero que seja uma história muito legal. Agora é não li, mas já vi o filme. E nesse tópico eu poderia colocar vários livros, né? Porque já teve muitos livros que foram adaptados no cinema e eu não li. E alguns eu nem tenho vontade de ler. Mas os dois que eu vou mencionar aqui vai ser Alice no País das Maravilhas, que eu já assisti tanto o desenho quanto os filmes. É uma história que eu gosto, mas não tanto, sabe? Não chega a ser uma coisa assim que eu seja fascinada ou que seja algo que seja, sei lá, um filme favorito. Ele tem alguns trechos que eu gosto bastante, tem algumas citações no livro. E eu tenho memórias muito boas do desenho, principalmente. Eu não sei. Eu acho que eu leria o livro, mas não é uma coisa assim que é minha prioridade ou que eu pense sobre isso. E outro filme de livro que eu também assisti e achei muito legal, mas também não é assim um favorito, é Extraordinário. É um filme muito bonitinho, né? Sobre um menino que ele tem uma aparência diferente ali e ele sofre vários preconceitos na escola e na vida, né? É outro livro que eu leria, mas não é uma coisa assim que entre meio como prioridade. Porque, eu não sei, depois que eu assisto o filme, eu não sinto tanta vontade de ler os livros. São só alguns que eu acabo tendo vontade, mas a maioria que eu sinto vontade é quando as pessoas não falam muito bem da adaptação do cinema, sabe? Falam que o filme não representou muito bem, não descreveu direito a história, não teve muita coerência, sabe? Eu sinto vontade de ler os livros, porque às vezes o filme já me cativou um pouco, já fiquei curiosa sobre ele, mas não gostei tanto. Mas aí, se o livro promete ser melhor, como a maioria dos livros são, né? Eu já fico mais curiosa. Essas duas adaptações são adaptações que eu gosto muito, então não sinto necessidade de ler o livro, mas também não descarto a possibilidade. Outro tópico é não li, mas já comprei o livro. E tem vários livros aqui na minha estante que eu comprei e não li ainda, né? Então, eu poderia colocar vários aqui. Mas como eu vou mencionar só dois, então eu vou colocar os livros que eu comprei há mais tempo e ainda não li. Então, tem Vozes de Chernobyl, da Svetlana, que na verdade eu queria ter lido ele o ano passado. E eu acho que ele estava tendo uma das minhas metas para ler no ano passado e eu ainda não li ele. É um livro super aclamado, né? De não ficção. Essa Svetlana, ela é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015. E os livros dela, geralmente as pessoas falam muito bem dos livros dela. E esse daqui, eu acho que ela é uma jornalista, não sei. Nunca me lembro direito qual que é a profissão dela, mas eu acho que ela faz... Esse é meio que um livro jornalista, assim. E aí ela vai relatar sobre o acidente que aconteceu em Chernobyl, o acidente nuclear. E ela vai trazer as vítimas desse acidente, tanto as vítimas diretas quanto indiretas. E já vi resenha dizendo que ele é um livro muito emocionante e muito importante e muito bom também. Tem uma escrita muito boa. E eu acredito, sendo que a autora já ganhou um Prêmio Nobel, né? Então eu acho que provavelmente pode ser um livro que eu goste muito. Outro livro que eu comprei há mais tempo também é Luzes do Norte, que é de uma autora brasileira, a Juliana Domingues. Eu acho, se eu não me engano, esse daqui é o primeiro romance dela. Foi o primeiro livro que ela escreveu. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é alguma coisa assim. É um livro de fantasia sáfica, que vai falar sobre, acho que uma guerreira ali, que ela parece que tem que defender uma princesa. E aí ela acaba se apaixonando pela princesa. Eu não sei direito a história, mas eu vou deixar pra descobrir quando eu for ler mesmo. Porque eu acho que fica mais legal, assim, mais emocionante quando você descobre. É na hora que você vai ler o livro mesmo. Eu acho que ele também tava numa das minhas metas pra ler no ano passado e eu não li ainda. Mas eu também pretendo ler ele esse ano. Não esse mês, mas esse ano. Próximo tópico é não li, mas acho que vou amar. E pra esse tópico eu escolhi dois livros que a Dona Darkside lançou alguns livros recentemente. E eu tô babando por eles. Então desses livros que ela lançou, que ainda tá na pré-venda, eu vou citar dois aqui. Um é Lar Doce Mar, da Catherine Ryan Wright. Ela é a mesma autora desse livrinho aqui que eu tenho, que é Para Sempre Vou Te Amar. Que foi um livro que eu gostei muito. Ele não foi um favorito, mas foi uma história muito gostosa de ler. Eu gostei muito da escrita dela. Geralmente os livros desse selo da Dark Love, né? Da Darkside eu gosto muito. São livros que geralmente ou são meus favoritos ou são quase. Então nesse livro Lar Doce Mar vai falar a história de duas mulheres. Uma mulher já adulta e uma adolescente que não tem nada a ver uma com a outra. Elas não se conhecem, nunca se viram. Mas a vida delas vão se cruzar ali no caminho por problemas que cada uma vai enfrentar. Diferentes problemas. E de alguma forma essas vidas vão se chocar. E então elas vão se conhecer e vão ter uma amizade. E eu já fiquei muito encantada com essa história de amizade entre mulheres. Eu gosto muito de história com mulheres e muito de histórias de amizade, irmandade. Eu sei que os livros da Catherine Ryan Wright tem essa pegada de ser um livro mais fofinho e um pouquinho emocionante. Enfim, muito ansiosa para ler ele. Ele está muito caro, muito caro mesmo. E isso que está lá para a venda, que era para estar mais barato. E o outro livro da Dark Side também é Palavras que Aprendi com a Chuva. Que é um livro belíssimo. Bom, ambos os livros são muito bonitos, né? Livros da Dark Side, você fica babando só na capa. Tipo, parece que a capa, o livro em si já te atrai muito para você descobrir sobre o que é a história. E aí quando eu fui ler a sinopse eu amei. O livro é ambientado no Japão, logo no fim da Segunda Guerra Mundial. Só nisso já me conquistou, só nessa pequena sinopzinha. Eu já fiquei muito interessada em saber mais da história. E aí vai contar a história de uma mulher que ela é filha de um soldado negro com uma nobre japonesa. E aí por algum motivo a mãe dela abandonou ela, não sei porquê. E ela foi criada com a avó que não gosta dela e trata ela muito mal. E aí depois ela vai acabar conhecendo um cara e fazendo uma amizade com ele. E aí essa pessoa, esse cara vai ajudar ela no caminho dela e a superar os traumas. Eu não sei se é um romance ali entre eles ou se é só uma amizade mesmo. Mas o livro vai tratar de temas muito importantes como uma questão racial. Provavelmente a protagonista é negra, eu não tenho muita certeza. Mas se ela não for negra, ela vai ter muito dessa história, né? Porque ela é uma mistura ali de culturas, enfim. Então vai falar também muito sobre pertencimento, sobre traumas e sobre negligência familiar. Só coisa boa, só coisa que eu gosto. E o próximo tópico é não li, mas acho que vou chorar. Bom, eu provavelmente posso chorar com qualquer livro, né? Porque eu sou uma pessoa muito chorona com livros. Não são todos que eu choro, mas quando os livros trazem uma carga emocional maior, eu já me derreto toda. Um desses livros que eu acho que vai me fazer chorar é O Último Adeus, da Cynthia Hans, que é um livrinho da Dark Side também, que é um livro que eu peguei emprestado com a minha cunhada. Esse livro vai falar sobre temas muito fortes e muito importantes, como o suicídio. Também vai falar muito sobre luto e sobre essa questão familiar. Aqui eu não sei direito como é que é a sinopse, mas eu sei que teve uma pessoa que se suicidou. E aí alguém na família dela tá sofrendo muito com isso, então eu acho que vai ser mais ou menos nessa história. Alguém passando por um luto de uma pessoa muito querida e lidando com toda essa tristeza, enfim. Eu acho que é um livro que pode me emocionar muito. Mesmo eu não sabendo muito da sinopse, mas eu acho que são todos os temas que sempre mexem muito comigo. E eu fico muito abalada emocionalmente com esses livros. E são os livros que eu gosto de ler também. Outro livro que eu acho que eu vou chorar é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro nacional. Na verdade, um clássico da nossa literatura nacional. E eu tenho ouvido cada vez mais falar sobre esse livro. Eu já tinha me interessado por ele já há algum tempo. Mas ultimamente eu tô vendo muita resenha das pessoas falando dele. Esse livro vai falar sobre a região nordeste do nosso país e sobre toda a dificuldade que eles têm lá. Vai falar sobre a parte, acho que, mais triste e mais carente, pelo que deu pra entender. Então vai falar muito sobre essa seca e muito sobre miséria que a gente sabe que existe. E existe no país inteiro, né? Na verdade, existe no mundo inteiro. A gente sabe disso. Mas esse livro vai ser concentrado aí. Pelo que eu ouvi, é uma história muito emocionante. Eu provavelmente ouvi mais falar sobre ele, mas agora não lembro muito. Ainda bem que não fica muitas coisas na minha cabeça. Porque daí quando eu vou ler, é quase sempre uma surpresa pra mim. Mas eu acho que é um livro que tem tudo pra me emocionar e pra eu gostar muito dele. E também eu quero ler mais livros nacionais. Eu acho que eu tô devendo muito nessa questão de ler mais livros nacionais e conhecer mais as histórias do nosso país. Eu acho que eu tenho que dar uma melhorada nisso daí. Então esse é um livro que eu ainda quero ler esse ano. Eu não sei se eu coloquei ele nas minhas metas de 2023. Mas enfim, é um livro que eu quero muito ler. E é isso aí. E o último tópico é não li, mas todo mundo recomenda. Então eu vou falar sobre dois livros que eu tenho ouvido falar muito também. E assim, constante, acho que desde o ano passado. Então o primeiro livro é Como Se Fôssemos Vilões. Você provavelmente já ouviu falar desse livro se você não leu ele, né? Porque tem muita chance de você já ter lido esse livro. Falam muito sobre ser um livro que fala muito sobre a maldade do ser humano e em como as pessoas parecem que colocam a culpa em outras coisas e não aceitam ser culpadas das coisas. Eu posso estar falando besteira, mas foi mais ou menos sobre isso que eu vi. E aí falaram muito bem que é um livro muito bom e que todo mundo deve ler. E aí eu fiquei curiosa pra ler. Gostei muito da capa também, então me atraiu bastante. Outro livro que eu tenho ouvido falar bastante também. Eu acho que agora até diminuiu assim um pouco, mas há um tempo atrás, assim, o ano passado principalmente, ele tava muito na hype e todo mundo que leu falou muito bem desse livro. Eu não vi ninguém falando que não gostou, que achou a história fraca, nada disso. Tem uma sinopse muito interessante mesmo. A sinopse é a seguinte. Duas amigas estão há muito tempo sem se ver. Elas são amigas acho que desde a escola ou faculdade, alguma coisa assim. E aí elas se reencontram, parece, depois de 10 anos. E uma dessas amigas pede um grande favor. Se ela não poderia ficar algum tempo com os filhos dela, olhando para essas crianças. Parece que a sua mãe precisava sair, viajar, sei lá o que ela ia fazer. E a outra amiga, como tá há muito tempo sem ver ela, aceita cuidar das crianças e ficar ali de olho nas crianças. E aí tudo bem. Só que essas crianças têm um pequeno porém. Elas simplesmente entram em combustão. Então sim, eu achei uma coisa muito diferente e muito interessante. E aí tudo que eu ouvi falar do livro, parece que ele vai falar muito sobre a relação dessa amiga com as crianças no tempo que ela vai olhando as crianças. Porque mesmo sendo crianças diferentes, crianças que entram em combustão, são crianças e elas têm carências ali. Então vai falar muito da relação deles mesmo. E parece que é um livro bem fofinho e bem divertido também. Não sei, parece ser o tipo de livro que eu vou gostar muito de ler. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam, por favor, de deixar um like, se inscrever se não for inscrito, deixe um comentário. Fala pra mim se vocês já leram alguns desses livros. Porque todos os livros aqui são livros que eu não li. Também livros que eu pretendo ler. Então fala pra mim se vale a pena, se vocês gostaram. Me indiquem mais livros também. E tchau. Um beijo. E até o próximo vídeo.